Agito na Serra Catarinense, expectativa de neve, lota hotéis e pousadas na região mais fria do estado. Tragédia em Balneário, menina de 7 anos morreu depois de ter o cabelo sugado em um ralo de piscina de hotel. Voltando à normalidade, aos poucos, o lixo que se acumulava nas ruas vai desaparecendo aqui na capital. Cresce o número de roubos de cargas em Santa Catarina. Transportadoras estão pressionando o governo e as autoridades para medidas urgentes. Jogadores em apuros. Enxame de abelhas para partida de futebol em Palhoça, na Grande Florianópolis. Hoje é segunda-feira, 17 de julho de 2017. Seja bem-vindo, Boa de Cidade está no ar. Olá, uma boa noite para você. Uma fatalidade nesse fim de semana. Uma criança de 7 anos morreu após o cabelo dela ficar preso em um ralo de sucção de piscina. Isso foi em Balneário Camboriú. Raquel Rodrigues Novai Soares, de 7 anos, morreu no último domingo em um hotel em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. As crianças estavam na piscina do hotel quando o cabelo ficou preso na entrada de aspiração do filtro da piscina. Segundo testemunhas, a criança ficou por seis minutos embaixo da água. O médico que realizou o atendimento tentou reanimar a menina, mas ela teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. De acordo com a polícia civil, o proprietário do hotel irá responder por homicídio culposo, pois não havia sistema de sucção previsto em lei. A criança e a mãe são de São Paulo e passavam férias em Balneário Camboriú. A situação lamentável que aconteceu com essa menina e que outros casos não mais aconteçam, né gente? Aqui é lei, conforme detalhou a reportagem. Bom, a greve dos funcionários da CONCAP terminou sábado e aos poucos o lixo que se acumulava pelas ruas vai desaparecendo aqui na capital. Na região central de Florianópolis, ruas limpas, bem diferente de toda a sujeira da semana passada. O mutirão feito no fim de semana pelos funcionários da CONCAP surtiu efeito. Nada de acúmulo, realidade, que ainda é bem diferente dos bairros. No Pantanal, por exemplo, algumas calçadas ainda estão tomadas pelo lixo. A forma encontrada pela CONCAP para compensar os dias parados e dar conta de todo o lixo foi negociar com os trabalhadores. A partir de agora até o fim do mês, eles farão duas horas extras todos os dias. No caso, por exemplo, dos nossos garis, além do turno normal, eles trabalham duas horas a mais até 31 de sete ou até quando normalizar o serviço de coleta. Os números nestes primeiros dias de volta ao trabalho são impressionantes. Somente até o início da tarde já haviam sido retirados das ruas de Florianópolis um milhão e meio de quilos de lixo. Só na noite de domingo foi recolhido três vezes mais do que num domingo normal. Um trabalho intenso para fazer tudo voltar ao normal o mais rápido possível. Nos permite criar uma expectativa muito positiva que certamente, no máximo até quarta-feira, todo o trabalho de coleta estará normalizado. Por enquanto, a situação foi normalizada aqui no centro, nas áreas nobres aqui de Florianópolis. Os bairros andam, né, aquele problema para a saúde pública. A expectativa é que nos próximos dias a situação esteja normalizada. Por enquanto, bonito mesmo, só o centro. Os bairros continuam uma sujeira. Comerciantes de um camelódromo de Palhoça estão preocupados com uma ordem de despejo. Eles estão há cinco anos no local e a prefeitura diz que precisa de espaço para uma nova construção. Antônio era ambulante na praça do centro de Palhoça. Há cinco anos, depois de reuniões com vereadores, o então prefeito Ronério Heiderscheid, foi disponibilizado pela prefeitura um local para que Antônio e mais cinco comerciantes regularizassem suas atividades com um ponto fixo. Esses boxes ao lado do prédio da antiga prefeitura. O contrato inicial era de um ano e poderia ser renovado até cinco. Passados esses cinco anos e com uma nova gestão, a prefeitura quer a reapropriação do espaço onde ficam os boxes. E agora depois de cinco anos que a gente fizemos vários investimentos, arrumamos, colocamos grade, colocamos, fizemos várias reformas, várias benfeitorias aqui no local, aí agora passando cinco anos o prefeito Camilo Martins, aí ele mandou uma carta para nós que com dois meses era para a gente se ocupar desse local. E nós praticamente não ganhamos nada aqui, o que a gente ganhamos a gente investimos, agora que é a hora da gente ganhar o nosso lucro, aí ele já está pedindo para que a gente saia do local. Os camelôs pagavam uma mensalidade de duzentos reais para que pudessem permanecer no local. A decisão chegou no dia três de maio, dando um prazo de dois meses para que os comerciantes desocupassem o local. O prazo venceu há dez dias, mas os comerciantes entraram com uma liminar na justiça, pedindo um prazo maior e uma alternativa para quem já está no local. Então que fica, fica o desespero dos pessoal que está trabalhando que vivem disso aqui, só sabem ver disso aqui. Que nem nós temos uma companheira nossa aqui no Camilo, que ela tem 65 anos, onde essa mulher vai arrumar emprego. Então a gente vive dessas barraquinhas. Então que eles veem que não poder trabalhar aqui, que arrumem outro canto para nós. Segundo a prefeitura, tudo está sendo seguido de acordo com a legalidade. E o objetivo da desocupação é porque nesse espaço, onde está o antigo prédio da prefeitura de Palhoça, vai ser construído um centro de cultura e o espaço será revitalizado. A prefeitura também destacou, através de nota, que quem participou do edital estava ciente das regras. Depois que terminou o prazo indicado no contrato, o espaço poderia ser retomado. Mesmo assim, a Associação dos Comerciantes disse que a expectativa era outra e aguarda uma audiência com o prefeito e com os vereadores. Porque geralmente eles fazem um camelô, eles não tiram com cinco anos. Eles vão renovando cada vez mais e depois, quando a pessoa se aposenta, depois ainda tem os filhos, eles ainda continuam trabalhando, que nem todos os outros camelôs. Agora aqui, justamente o Camilo Martim, que o prefeito colocou nós num local, que é da prefeitura, que é um local que pode, de repente, ampliar para ter mais um ponto comercial, com outros ambulantes trabalhando conosco, para que a cidade possa também receber uma mercadoria a um preço justo, um preço mais barato. E aí, justamente agora ele quer tirar a gente, porque eu nunca vi o camelô montar com cinco anos e tirar. Bom, a polêmica está, é fato que é um espaço público, portanto, não é privado, não tem um dono. Ali é a prefeitura que é dona, que quer transformar em um centro cultural. Os empresários não têm para onde ir, está aí o problema, a polêmica está no ar, e a prefeitura tentando resolver essa questão. Nós vamos continuar acompanhando. Você vai ver a seguir, cresce o número de roubos de cargas em Santa Catarina, e transportadoras cobram medidas urgentes do governo. A gente volta já já. O Bande Cidade está de volta agora às sete horas da noite, um minuto. Temperatura aqui na capital dos catarinenses, nesse momento, onze graus. A Polícia Rodoviária Federal de Barra Velha abordou um veículo em que estavam seis crianças no banco traseiro. Detalhe, o carro tinha registro de furto e a documentação toda alterada. O fato aconteceu na BR-101 em Barra Velha, quando a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Gol, após avistar crianças no banco traseiro. O documento de licenciamento apresentava sinais de falsificação, e o carro era clonado e havia sido furtado em 2016 em Curitibanos. Seis crianças estavam no banco traseiro, sem segurança alguma. O condutor foi levado à central de polícia, e as crianças estão sob responsabilidade da passageira. Pois é, e a proprietária do carro localizou o veículo um ano depois do veículo ter sido levado pelos bandidos. Ela nem esperava mais. Cresce o número de roubos de cargas em Santa Catarina, e as transportadoras estão pressionando o governo e também as autoridades para medidas urgentes. Para este empresário da região oeste, o problema está fora de controle. Por isso, é preciso uma união de esforços entre governo estadual e federal para coibir o crime. Além da situação preocupante em Santa Catarina, as transportadoras também enfrentam o problema em grandes centros como o Rio de Janeiro. No ano de 2016, nós tivemos 14 roubos de cargas no Rio de Janeiro. Esse ano, 2017, tivemos mais 4 roubos, inclusive com escolta armada. Eu acredito que devia ter uma união dos transportadores e fazer um boicote por uns 30 dias. Nenhum transportador levar alimentos, remédios, vestuário, nada. Fazer um boicote e não descer até o Rio de Janeiro. Hoje, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado, a FETRANCESC, realizou um encontro na capital para discutir a situação e apontar soluções. De acordo com a entidade, os criminosos fazem parte de quadrilhas fortemente armadas que agem nas rodovias que interligam os grandes centros urbanos do país. Em Santa Catarina, entre 2008 e 2017, houve um aumento de 274% no roubo de cargas, tendo como principais produtos o cobre, bebidas e carnes. Duas medidas importantes estão sendo esperadas pelos empresários do setor. A Federação, então, pediu para o deputado Patrício Destro entrar com um projeto de lei que prevê a cassação da inscrição estadual dos receptadores de cargas aqui no Estado de Santa Catarina. E também temos uma ação junto à Secretaria de Segurança Pública da criação de uma delegacia especializada em roubo de cargas. De acordo com o presidente da Federação, a crise que o país atravessa é um dos principais motivos do aumento do roubo de cargas. Na verdade, acredita-se que o aumento de roubo de cargas está mais relacionado à crise e as quadrilhas se especializam mais do que as próprias indústrias de equipamentos de monitoramento. A semifinal da segunda divisão do Campeonato Amador de Palhoça deu o que falar. E não foi pelo futebol apresentado em campo, mas pelas abelhas. É o que você vai ver agora no nosso Giro de Notícias. Durante o primeiro tempo da partida, um enxame de abelhas passou pelo gramado do estádio Agícia Mori no Jardim Eldorado e obrigou os jogadores e equipe de arbitragem a deitarem no gramado para se proteger de um possível ataque. As imagens foram divulgadas na internet e chamaram a atenção. No vídeo, não é possível ver um enxame de abelhas. Apenas os atletas deitados no chão. Assustados com a situação, depois de alguns minutos, o jogo foi reiniciado. Um pescador ficou ferido após a embarcação em que ele estava junto com outras 11 pessoas colidir contra pedras e naufragar em Barra Velha, no norte catarinense. Todos que estavam no barco foram resgatados. Eles haviam saído para pescar no rio Itapucu e passaram a noite no barco, quando aconteceu o acidente. Uma briga foi registrada nesse domingo em Balneário Camboriú. O morador de um dos prédios vizinhos ao local registrou tudo. As imagens mostram a confusão. A guarda municipal atendeu a ocorrência. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital Ruti Cardoso. A polícia militar fez um boletim de ocorrência e informou a polícia civil e a Secretaria de Segurança do município. E a cidade de Chapecó vai representar o Brasil na 11ª Feira do Livro e da Cultura em Medellín, na Colômbia. A Embaixada do Brasil em Bogotá, na Colômbia, fez um convite especial a Chapecó participar da 11ª Festa do Livro e da Cultura, em Medellín, que acontecerá de 8 a 17 de setembro deste ano. É um belíssimo evento que acontece em Medellín, uma cidade grande, de mais de 2,5 milhões de habitantes, e já é tradicional essa festa do livro. E eles nunca tinham promovido uma homenagem a nenhum país. Devido à nossa proximidade, à possibilidade hoje de sermos cidades irmãs, sabendo que Medellín é a capital da Antioquia, que também é um estado irmão de Santa Catarina, eles promoveram então a homenagem ao Brasil, e a Embaixada Brasileira nos convidou para termos um generoso espaço lá, para levarmos também uma parte da nossa literatura e uma parte da nossa cultura. A Festa do Livro e da Cultura trata-se de um dos maiores eventos culturais realizados pela Colômbia, na segunda maior cidade do país, Medellín. O último evento contou com mais de 400 mil visitantes. O estande de Chapecó terá como destaque a demonstração de gratidão aos irmãos colombianos, principalmente ao povo de Medellín, por meio de um tótem que terá a exibição de depoimento em vídeo. Todos que se sensibilizaram com o amor advindo daquela cidade tão bela que é Medellín, daquela solidariedade, do momento tão triste da nossa história, por favor vá à página do nosso Face da Prefeitura, da rede social, e deixe lá um recado, dê 15 segundos, 30 segundos, no máximo um minuto, dizendo o quão importante Medellín foi para Chapecó naquele momento de profunda tristeza que todos nós passamos. Se você deixar lá um abraço a todas as pessoas de Medellín, nós vamos levar lá para Medellín e vamos deixar com eles esse amor advindo dessas duas cidades que conquistaram o mundo com a sua solidariedade. E você vai ver a seguir com o frio a Prefeitura de Florianópolis colocou em funcionamento o ponto de apoio para a população de rua. Os detalhes já já depois do intervalo. Fica com a gente. Você está no Band Cidade, já já tem o Jornal da Band. E a Serra Catarinense começou a semana bastante agitada. As cidades de Urupema, São Joaquim, Urubici, estão com as pousadas e hotéis literalmente lotados. Gente do Brasil todo em busca da neve aqui em Santa Catarina. Urupema estava assim durante toda essa segunda-feira. A praça principal estava lotada de turistas. Gente que veio até a Serra Catarinense para ver a neve. Alguns acompanhado até de um vinho para ajudar a esquentar. A gente tomou essa aqui na beira aqui da água, né? Só assim para esquentar? Só assim para esquentar. Um vinhozinho muito bom. A expectativa é grande que a gente encontre aí um momento ideal da neve, né? Da precipitação e a gente aproveitar esse momento que é mágico, né? Que deixa todo mundo assim numa situação bem agradável, né? Desde a semana passada, a previsão dizia que poderia nevar aqui na Serra Catarinense. Nas cidades mais altas que são Urubici, Urupema e São Joaquim. O Planalto Serrano está muito movimentado. A expectativa para ver a neve é muito grande. A ideia de esperar a neve degustando um bom vinho foi rapidamente adotada pelos turistas em Urupema. E teve gente que foi até criativa enquanto aguardava o fenômeno. Valeu até o registro. A neve eu nunca conheço, espero há oito anos daqui, mas nunca, quem sabe hoje, né? Tá ansiosa? Muito, muito ansiosa. Feliz da vida. Por enquanto, neve só olha desse jeito, né? Não, mas aqui era só para fazer uma graça, mas vai vir sim, com certeza ela virá. Durante toda a tarde, a previsão dizia que poderia nevar a qualquer momento. Em alguns pontos, aconteceu a chuva congelada. Para toda essa gente que aguardava ansiosamente a neve, o que foi possível era registrar uma foto com a baixa temperatura desta tarde. Pois é, a chuva congelada caiu em várias cidades aqui do estado, o Irani, né? Informações que chegaram agora há pouco. O Rupema, como mostrou o nosso repórter, São Joaquim. Enfim, toda a região muito frio. E com a chegada do frio, a prefeitura aqui da capital colocou em funcionamento hoje o ponto de apoio para a população de rua. É na Passarela do Samba, nego querido. É só andar pelas ruas de Florianópolis para sentir que aqui a massa de ar polar também fez as temperaturas desplencarem. E os que mais sofrem com isso são as pessoas em situação de rua, que precisam encontrar de abrigo para passar a noite. A Secretaria de Assistência Social estima que a população de rua na capital seja de aproximadamente 700 pessoas. Sabendo do problema, a prefeitura disponibiliza um espaço com colchões e cobertores para amenizar a situação quando há previsão de baixas temperaturas. Então, nesse espaço a gente fornece um colchão, cobertor, enfim, roupa de cama necessária para que eles possam passar uma noite abrigados e longe do frio. E nesse abrigo aqui na Passarela, nego querido, são desformilizadas 100 vagas para pessoas em situação de rua. Mas, normalmente, essas vagas não são todas ocupadas. O máximo de pessoas que já passaram a noite aqui foi de 67. Os profissionais da prefeitura dizem que a média fica entre 30 e 40 pessoas por noite. Muitos não passam a noite no abrigo porque não obedecem as condições exigidas. Eles precisam estar santos, não podem estar sob efeito de drogas, de álcool, enfim, e basta se apresentar ali. Aí é feita uma rápida triagem pelos nossos profissionais de assistência social e aí eles entram ao espaço. Diana foi a primeira a chegar para garantir sua vaga. Amanhã, ela vai estar preparada para continuar na busca por um emprego. Ah, chega, sentindo frio, chegar, a gente corre direto para cá. Já sabe que aqui é o lugar da gente. Outro dia que é uma caminhada longa. Se está frio para você, imagina para as pessoas aí na rua, hein, amigo? Imagina a situação dessas pessoas. Ainda bem que existem espaços como esse mostrados aí pelo repórter Lucas Miranda. Aliás, o Lucas vai mostrar agora uma outra reportagem mudando totalmente de assunto. Uma escola de arte em Florianópolis oferece, a partir de hoje, um curso completo para quem sonha em fazer sucesso na internet. É o curso para youtubers. Uma maneira e uma oportunidade aí para conhecer os segredos para produzir conteúdo na web. Férias de julho. A maioria dos estudantes aproveita para viajar com a família, curtir o tempo livre, sem nem pensar em estudar. E nas férias de julho, eles resolveram continuar estudando. Mas estudando uma coisa não muito convencional, estudando YouTube. Quer saber como é que isso funciona? Vou entrar aqui nessa escola para ver como é que funciona a escola de YouTube. O lugar, na verdade, é uma escola de arte que já foi pioneira ao oferecer um curso de desenho animado para crianças. Dessa vez, a demanda veio do público. A gente começou com essa iniciativa vendo a demanda dos alunos, principalmente. Eu dou aula de animação, a gente tem aula de música para várias faixas detalhes. E a maioria deles estão justamente nessa era do YouTube, de assistir mais de seis horas de vídeo por dia. E a gente percebeu que tinha muito, tanto uma intenção de se profissionalizar, como entender o que eles estão consumindo. Então, o curso parte dessa iniciativa, dessa necessidade. O curso para youtubers, que dura duas semanas e ainda está recebendo inscrições, tem cinco módulos. Teatro, captação, música, montagem e comportamento. Os participantes têm a partir de nove anos. Os professores são experientes na área. Como usar melhor, eu vou usar. Aqui tem mais janela, aqui tem uma parede branca. Eu trabalho em três canais, que é o Carbono 12, o Antídoto e o Tactic Tune. Eu comecei a usar o YouTube para divulgar as minhas músicas. Eu tenho uma empresa que se chama Carbono 12, na qual a gente faz vídeos. E eu comecei a fazer esses vídeos para divulgar os meus trabalhos musicais. E aos poucos a gente foi percebendo como o YouTube, mais do que um depósito de vídeos, ele era uma rede social onde a gente podia atingir mais pessoas. E os aspirantes a youtubers estão ansiosos para sair gravando. Eu perguntei para a mãe, mãe, você pode botar eu no curso? Daí ela falou, posso, mas qual que é o dia? A gente tem que ser nas séries. Daí a minha mãe botou nas séries e eu estou aqui agora. Eu acho que vai ser bem legal. Estou esperando bastante coisa que a gente vai aprender. E assim, né, já saí com mais profissional, assim, mais ou menos. Quero fazer mais, tipo, vlog. Eu não sei muito jogar. Mas eu quero fazer, tipo, vlog. Tem gente aqui que já tem canal no YouTube, mas falta dar aquela turbinada. O que você quer alcançar aí dentro do YouTube? Pelo menos mais de um milhão de inscritos. Só isso, né? Só pelo menos. Boa sorte para essa galera que também tem a opção de estender o curso para um fim de semana e conhecer seus ídolos. Youtubers famosos no hotel de Jurerê. Lembre-se desses rostos. Eles podem estar fazendo sucesso em breve como novos youtubers. A ideia é botar uma luz na personalidade que eles já têm. Não é simular nada. É justamente eles entenderem quais são os pontos fortes deles e conseguir demonstrar isso na câmera. Pois é. Hoje em dia, com o celular na mão, aí você vira dono do mundo, né? Ganha seguidores no mundo inteiro, né? É o que está acontecendo com essa nossa juventude hoje em dia. Como mostrou o repórter Lucas Miranda, os jovens buscando espaço na internet e se transformando em youtubers famosos. E o Band Cidade de hoje termina aqui. E você fica agora com o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil e do mundo. Mais notícias amanhã no meio-dia. Eu sou a Catarina e te espero às 10h para 7h aqui no Band Cidade. Boa noite para você. Até amanhã. E aí 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 Obrigado.